Carlos Underline Pereira Underline 5555. Esqueçam. Cara, tem um produto de ticket de R$14,99 que tá vendendo bem. Faz 4, 5 vendas por dia. Mas não dá margem, você não precisa falar mais nada. Tenho 3 contas de anúncio. Já posso escalar? Já posso escalar ele? O que que acontece, mano? Pra você escalar um infoproduto de R$14,99, você tem que ter mais produtos dentro da sua esteira. Ou você joga um order bump aí, ou você enfia uns upsells. Porque você tá fazendo 3, 4 vendas por dia. O que que isso significa? Que você tá com o seu orçamento baixo. Você tá com pouco orçamento. Você tá fazendo 3, 4 vendas de um produto de 15 contas. Quando você arregaçar o seu orçamento pra pegar pico de escala, você vai subir uma parada que chama CPA. Seu custo por aquisição. E aí, o quanto você vai pagar pra vender o produto, pode ser que comece a empatar. Nesse cenário é interessante até empatar, mas se você tiver mais produtos na esteira. Porque aí você tá comprando base, praticamente 0,800, você tá trabalhando no seu funil. Aí você começa a fazer venda de um produto de 300, produto de 1.000. Pegou a visão? A escala de um produto desse ticket acontece desse jeito. Pabllo Lacerda. Paulo. Pergunta a ele o que ele vende através de tráfego pago. Mano, a gente hoje vende... Acho que tudo que vocês imaginaram, a gente já vendeu através de tráfego pago. Hoje lá na agência a gente tem quase 80 pessoas, 80 empresas. A maioria é negócio físico e, tipo, uma porcentagem vende infoproduto. Mano, diversos nichos, tá ligado? Tipo, diversos nichos. Então, não é o que você vende com tráfego pago. Tudo se vende através de tráfego pago na internet. Tudo. Você entra no mercado do livro, vai aparecer os anúncios. Você entra no Google, vai aparecer os anúncios. Você entra no YouTube, vai aparecer os anúncios. Você entra no Instagram, vai aparecer anúncios. Teco vai aparecer anúncios. Kawaii vai aparecer anúncios. Tudo se vende através de tráfego pago. independente do seu nicho. Só tem que trabalhar oferta e mostrar a sua oferta para as pessoas. Henrique Viana. Deve ser parente seu. É meu parente, camarada dele.